Olá pessoal, esse é o Marcão Flix e hoje nós vamos mostrar para vocês como que a gente faz para gravar um vídeo no Google Earth. Vamos lá! Vamos criar um projeto. Para fazer a animação em vídeo, a gente vai usar o recurso de projetos do Google Earth. Vou criar um novo projeto. Você pode criar um arquivo KML local, se você precisar, por exemplo, criar no celular, utilizar no celular ou abrir, e vice-versa. Você tem que ter criado o arquivo no celular e ter passado aqui para o desktop. Mas eu vou criar aqui o projeto do Drive, que é para você poder compartilhar em vários ambientes. Vou dar o nome do meu projeto. Vai ser Estádios Olímpicos. Eu quero que ele saia aqui do globo terrestre, nessa posição geral, vista do espaço, e vá navegando em vários estádios aqui que eu vou escolher ao longo do tempo. A primeira coisa é eu adicionar o marcador aqui, com essa vista aérea. Venho aqui, adicionar marcador de local. Cliquei. Vou dar o nome para ele de... Vista do espaço. Inicial. Vou escolher um estádio. Venho aqui. Vamos começar em Los Angeles, Rose Bowl Stadium. Eu vou deixar os cards no projeto, para a nossa indicação, mas se você quiser, você pode tirá-los, para uma apresentação ficar mais bonita, tá bom? Mas eu vou deixar aqui para a gente se situar, caso você precise de uma apresentação que tenha uma informação básica do local que você está exibindo. Vou salvar no projeto. Agora eu vou incluir, por exemplo, Wembley. Salvo no projeto. Quero agora o estádio Olímpico de Tóquio. Ok, estádio nacional do Japão. Maracanã. Um outro estádio que recebeu Olimpíadas e Copa do Mundo. E salvo no projeto. Ah, e eu quero terminar a minha apresentação também lá num ponto no espaço. Está no espaço final. Vamos ver como é que ficou. Eu entrei na apresentação de slides. Então esse é o primeiro slide, está lá no começo. Vamos navegando. Para o Rose Bowl. Vou para o Wembley. Para o Estádio Nacional do Japão. Para o Maracanã. Para o Templo do Futebol Corintiano. E volto para uma vista do espaço. Bom, agora a gente quer transformar essa apresentação de slides num vídeo. Como que a gente vai fazer isso? Em primeiro lugar, nas ferramentas, configurações, a gente pode melhorar a velocidade de animação de voo. Então se você achou que a transição de um estádio, de um lugar para outro, está mais rápido ou está muito devagar, você pode vir aqui e alterar. Eu vou deixar um pouquinho mais devagar. Porque eu acho que vai ser uma apresentação, vai ficar um pouquinho melhor. Qual o problema? O Google Earth não permite exportação de arquivos de vídeo, por exemplo, do tipo MP4. Então não dá para você transportar essa exibição de slides diretamente para o YouTube, por exemplo. Se você vier aqui, é arquivo. O máximo que ele faz é exportação como arquivo KML, que é o arquivo do projeto. Então você pode exportar esse arquivo e aí uma outra pessoa que tem o Google Earth instalado no celular ou no desktop, consegue abrir. Mas não um vídeo. Não dá para fazer. Então é agora que eu vou ensinar para você um pequeno artifício que você pode utilizar aqui para fazer a sua apresentação. Agora vamos gravar o vídeo. O que acontece? Você tem que ter instalado em seu computador ou no seu celular um software de geração e edição de vídeo. No meu caso aqui, eu uso o ScreenPol. Então você clica no botão de gravar. Vem aqui para o Google Earth. Entra na apresentação de slides. Vou começar a navegar. A Rose Bowl. Para o Wembley. A Tóquio. Indo para o Maracanã. Para Itaquera. E por fim, voltando para o espaço. Vamos editar o vídeo. Como eu estou fazendo essa gravação, então eu vou usar uma outra ferramenta. Além do ScreenPol, que também tem as funções de edição, eu vou usar aqui o ClipChamp. Então, esse daqui vai incluir o meu vídeo. O que acontece? Você vê que no vídeo principal, você tem todos os elementos, abas, a linha de endereço, você tem o rodapé. E aí, facilmente, eu já posso excluir isso aqui. Vou recortar. Já cortei a primeira parte. Cortei a segunda. Poderia cortar mais coisas aqui. Fiz um primeiro corte. Existe outros elementos visuais que podem ser cortados. Então, eu posso tanto diminuir a minha tela, quanto colocar símbolos para que isso seja escondido. Então, por exemplo, eu poderia colocar um quadro preto. Por exemplo, eu poderia colocar um quadrado preto aqui. Eu acho feio esse tipo de solução, porque fica parecendo um remendo. Mas, é uma possibilidade. Tá bom? Você apagar os itens que não te interessam. Então, tem o título, tem os outros itens. Enfim, a edição final fica a teu critério. Se você vai colocar efeitos especiais, se você vai apagar ou sobrepor alguns itens, aí vai ao seu gosto. Aqui, eu faço a edição e vou gerar o vídeo. Agora, a gente vai ver como é que ficou esse vídeo. Cruz Ball. Para o Wembley. Para Tóquio. Indo para o Maracanã. Para Itaquera. E, por fim, voltando para o espaço. Muito obrigado e até a próxima. E, por fim, voltando para o espaço.